Fala galera, aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Carol. E galera, hoje estamos aqui para um vídeo bem especial, que é o seguinte, é um vídeo que eu vou mostrar as atualizações que saíram nessa semana para Splatoon. E também é um vídeo em que eu vou, no final dele, eu quero que vocês assistam principalmente o final desse vídeo, eu vou fazer um agradecimento porque finalmente atingimos nossa meta de 50 inscritos. Milagre né, mas conseguimos. Beleza, então galera, nesse vídeo eu vou mostrar todas as atualizações que rolaram em Splatoon. Na verdade eu vou mostrar mais as atualizações de armas que aconteceram. E no final eu vou fazer um agradecimento especial para quem está seguindo o canal, tipo assim, quem está seguindo esse começo, quem é bem recentezinho, entendeu? Comemorar esses 50 inscritos, beleza? Então galera, a primeira arma que a gente pode ver aqui que saiu para atualização é a Bamboozler MK3, se eu não me engano. Ela é uma arma que segue o mesmo estilo das outras Bamboozlers, que é uma arma mais tipo sniper, que ela tem um alcance mais longo, só que o dano dela é muito baixo, entendeu? E agora a sub-weapon dela é a Burst Bomb, que é essa aí que vocês puderam ver, e o especial dela é o League Strike, que é aquele, acho que vocês já puderam ver aqui em algum vídeo meu, que é aquele tipo um tornado, de tornado tinta. E eu só falei um pouquinho mais alto aqui por causa que tá rindo ali a 3-raya pra matar ele no assunto, beleza. Então vamos ver se eu consigo matar alguém com ela. Então galera, a segunda arma que a gente pode ver aqui que eles lançaram, foi tipo, ah que merda, esqueci eu não me engano. Ah, é Skweeper, acho que é o Fresh Skweeper, eu tô lendo o nome, eu vou postar o nome certo aqui no vídeo, e aí sendo uma olhada certinho. Essa foi uma das outras armas que lançaram para atualização, o Splatoon que saiu na quarta. Mas então, esse Skweeper novo, ele está rindo com o especial Kraken, parece que eles gostaram bastante do Kraken nessa atualização, colocaram bastante arma com o Kraken. E a subwoofer dele é a... não tô falando de sabão não mesmo, é... nossa, eu já tô muito com nomes. Então, tudo que eu esqueci eu tô colocando aí no vídeo. Eu já tô péssimo com nomes e péssimos aqui. Mas, beleza galera, bora partir para a próxima arma. Então galera, estamos aqui com a nossa terceira arma, que é a Berry Splattershot Pro. Essa é a arma que saiu da atualização que eu mais gosto. Tá, é a que eu mais sei jogar, assim, jogar entre aspas, porque eu não sei jogar esse jogo direito, né, eu só pinto. Eu não sei. Mas, tudo bem. Falo nada. Ela vem com a Suction Bomb, agora eu lembrei o nome daquela bomba. Suction Bomb, de... de... subliarmo, e com Bomb Rush, que é essa, ou seja, você tacar diversas bombas daquela como especial, tipo algo que eu vou fazer aqui agora. Basicamente, isso especial dela, e a Sub Weapon é exatamente essa, do normal. Gostei dessa combinação, na combinação que eu senti a falta para a Splattershot Pro, que é uma das armas que eu mais jogo atualmente. E, tipo, veio muito bem para mim, ela de atualização. Foi a melhor arma para mim, que veio de atualização, na minha opinião, para mim. Entendeu? Então galera, bora partir para a próxima arma. Então galera, estamos aqui na nossa quarta arma que saiu na atualização, que é a Repurbished Mini Splatting. Falei que você ia lembrar. Não, é tipo, eu fiquei uns 5 minutos aqui antes da gente começar o vídeo, tentando lembrar o nome dela. É tipo isso. O nome dela é muito difícil. Repurbished Mini Splatting. Merda. Sério. Eu vou até procurar o que é Repurbished Mini Splatting. Não sou muito bom de inglês. Não, mas... O que eu não tenho que fazer? Não, o que eu não tenho que fazer. Mas, tipo, essa arma aqui eu também gostei bastante. Sai da atualização? Não é uma honra que eu sei jogar bastante, não é uma honra que eu sei jogar muito, mas eu gostei dela. E ela veio com o... Com o que é que fala? A atualização dela, de... Sub-Apple, ou algo assim. Ela veio com uma sub, que é a Burst Bomb, que é essa bombinha que vocês já viram, normal. E veio também com... Bomb Rush também, de Burst Bomb, no caso. Que exatamente é a mesma coisa, só que com essas bundas. Você pode tacar diversas, diversas dessas. Então, galera, essa foi a nossa quarta arma. Fiquem aí que eu já vou trazer as próximas. Então, bora, galera, para a nossa quinta arma da atualização, que é o Soda Slosher. Que é também uma arma que eu gosto bastante. Já teve uma época que eu era muito, muito bom de Slosher. Sério. Não sei como eu era, só sei que eu era. Aí, tipo, o jeito que eles colocaram também a Sub-Weapon dessa arma aí, especial, eu achei muito interessante. A Sub-Weapon dela é aquela arma onde está a gente fez com o Soda Slosher, na hora onde foi o Soda Slosher. E era a Soda Slosher, mas foi o Soda Slosher mesmo. E eles colocaram um de... 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 de especial, a... Kzuka. Kzuka nada mais é que uma Bazuca de Tinta. O próprio nome indica, né? É esse aqui, ó. É. Uma Bazuca de Tinta e o cara me matou. Que droga. Ah, mas beleza. Então, galera. Essa foi a nossa quinta arma da atualização. Já voltei logo com a sexta. Então, galera. Nossa sexta arma da atualização é o Asabi Stattershot. Essa arma aqui que também... Esse tipo de arma que é o Stattershot que eu já joguei bastante com ela. Gostei bastante da O Asabi Stattershot. Porque ela veio também com sub-eapon e com um especial que... justamente isso que eu queria, né? Pra ela. Que são a Sprat Bomb e o Winx Strike. Que eram os dois que eu sentia que faltava pra mim. Geralmente, quando eu até achava que se eu tivesse, por exemplo, uma Sprat Bomb, um Winx Strike ia ser bem mais... Ia ser bem mais fácil de jogar. Ia ser bem melhor. E acabou vindo justamente essa atualização. Então, galera. Olha só. Vou tentar demonstrar um pouquinho aqui do... King Strike pra vocês. Deixa eu mandar aqui no meio mesmo. Então. Pra quem não sabe, esse daqui é um King Strike. Vocês devem ter visto em diversas partidas dos meus aqui no YouTube. Provavelmente. E aí, isso é um Fuguetinho que dá pra volta ao lado. Um Fuguetinho de tinta. Então, galera. Essa foi a nossa sexta arma. Já volto com a sétima. Então, galera. Nossa sétima e penúltima arma lançada nessa atualização é o Tapered Dynamo Roller. É o Roller. É o Roller. É o Roller famoso pelas roladas aqui que eu já mostrei pra vocês nas Sprat Fest. Essas estão, tipo... Você já tem umas... Já conhecem os Rollers, né? Mas esse aqui é o tipo Dynamo Roller. Que é o que eu não gosto muito. Sério. Eu detesto Dynamo Roller. Porque eu sou um bicho de Dynamo Roller. E na hora que eu tô jogando contra a cara de Dynamo Roller, eles me matam muito fácil. É tipo, eu odeio essa arma. Literalmente. Sério. Aí, tipo... As armas... Que lançaram... De Sub-Apple pra ela é especial. Pra esse Dime no problema. Mata ele, moço. Pode ele não. Não. Mata ele não. É... As armas de Sub-Apple. Em especial que eu lançaram pra esse bolo. Foram o Sikker. Que é essas aqui que vocês já viram. Até no meu zinho de... Simulplay, esse negócio assim. Sikker deve ter visto. Viu? Só merda desse bolo. E a Killer Rail que tinha carregado ali. Sabe, eu não vou poder usar pro bolo. Mas se você já conhece a Killer Rail. Basta... Já vi delas meus mixão. Então galera. Essa foi a nossa sétima e penúltima arma. E eu já vou voltar aqui com a oitava arma. Que também é uma arma que eu odeio. Mas... Sai na atualização eu vou fazer o que, né? E agora sim. Finalmente. A oitava e última arma. Que saiu nessa atualização. Que é a arma... Que eu mais... Deixa eu terminar de falar. Você falou demais, né? Ah, pra um nada. Você falou muito aqui. Eu falo demais. Então, é a arma que eu mais detesto jogar contra. E mais detesto também jogar com. Porque eu não sei jogar com ela. Olha, até que bate um cara. Que é... Esse pincel aqui. Maravilha. Só que eu esqueci de novo o nome dele. O pincel. Eu vou chamar ele simplesmente de pincel mesmo. Eu coloco o nome aí na tela dele. Deixa eu ser o nome aí. Mas ele vem... Como... Nossa... Ele vem com... Sub-arma dele. É a Spread Bomb. Que vocês já viram aqui... De outras armas. E... O Kraken de especial. Vocês já viram... O Kraken... É o A. Então, vocês já viram o Kraken de estilo. Que exemplo. Que exemplo em A. Que exemplo. Então, galera. Essa... É a nossa... Oitava e última arma. E... Por agora. Já deu. Vou finalizar esse vídeo. E fazer um dos agradecimentos especiais. Nos inscritos. Fique ligado aí. Então, galera. É basicamente isso que eu iria mostrar por hoje. O resto das atualizações que saem no Splatoon. É que nem todas as outras que saem. Elas só são pra equilibrar mais o jogo. Eles mudam, às vezes, alguma coisa no estágio. Um e outro. Eles equilibram um pouco o poder das armas. Tipo assim. Às vezes, eles diminuem o dano que uma arma causa. É basicamente isso. São, como é que fala... Coisas muito técnicas. E que iriam demorar muito tempo se fosse explicar isso tudo num vídeo. Beleza? Mas... Antes de finalizar esse vídeo. Eu tenho que agradecer bastante a todo mundo que é inscrito no canal. Finalmente a gente atingiu aquela meta que eu falei naquele vídeo. Foi o segundo vídeo quando eu apresentei a Carol pra vocês. De 50 inscritos em um mês. Só que eu esqueci de falar que era em um mês barra dois meses. Porque eu sei que em um mês é um pouco difícil. Mas... A gente conseguiu bater essa meta. Se você não assistiu esse vídeo no qual eu apresentei a Carol e apresentei a meta. Clique aqui em cima nesse link que eu vou deixar aqui. Que... Lá vai ter o vídeo. Você assiste e você vai ficar por dentro dessa história toda. Então, galera. Eu tenho muito a agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos do canal. Que tem deixado seus likes lá. E pessoal. Compartilhem pros amigos, tá? Galera. Tipo, eu tenho bastante a agradecer. Porque... A cada dia que eu vejo... Tipo, tem mais gente seguindo o canal. O pessoal tá compartilhando. Realmente eu tô vendo que tem gente compartilhando. Realmente tem gente me ajudando. Por exemplo, uma das pessoas que mais tem ajudado o canal. É o Paulo. Que é um amigo da Carol. Ele é uma das pessoas que deixou comentário em todos os vídeos. Ele vai lá. Todo vídeo ele deixa um like pra gente. Ele compartilha também. Ele tem um canal no YouTube que é Strike Harry Games. Que é justamente o canal que eu considero como parceiro. Que eu patrocino aqui no meu canal também. E tipo, todos os vídeos ele tá aqui presente. Deixando o like dele. E tipo... Eu tenho visto bastante gente assim também. Que tem curtido os status que eu posto na página do canal. Que tem curtido os vídeos. Que tem comentado os vídeos. E tipo, eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado a todos que tem inscrito. E eu tenho que dar, tipo... Agradecer nome por nome de cada pessoa. Que tá inscrito aqui no canal. Eu tenho que agradecer ao Mauro. Do canal Coringa dos Games. Que foi o nosso primeiro inscrito. Foi a primeira pessoa a... Deixar um comentário no nosso vídeo lá. Justamente o primeiro vídeo que eu postei. Que o áudio tava baixo. Ele me alertou sobre isso. Aí vem a Bruna. Que é a prima da Carol também. Que tá sempre ajudando o canal. O Ricardo. O Turboel. Que é o Lucas. Que é um amigo meu lá do Coltec. Um cara muito gente boa. Eu e a Carol também. Que a gente é inscrito no canal. Nas nossas segundas contas. O Chico. Que é um colega meu. Tipo... Gente boa demais. Eu gosto bastante dele. O Felipe. Que a gente apelida ele de Phelps. Nossa. Outro cara. Colega meu lá do Coltec também. Muito bom. Muito obrigado a todos vocês. O Ender. Outro colega meu do Coltec. Pra você ver. Gente. Ele só tem colega nesse negócio. A Game Stando. Que... Pelo nome eu não consigo reconhecer qualquer pessoa. Mas muito obrigado. A Game Stando. O Paulo. Que eu já mencionei aqui no canal. O Frederico. Com as duas contas dele. Que é o Frederico Pechouto Antunes. E... TVPS2Blogspot.com O João Pedro Monteiro também. Que se inscreveu no canal. O Leonardo Moneira. O João Pedro Bandão. O Bruno Ribeiro. O Lucas Rodrigues. Que também é um amigo meu. Já de bastante tempo. Conheci ele já bastante tempo. O Luciano Nascimento. O Gabriel Delivio. Lá do grupo do Splatoon. O Noel Ran. Bi. Acho que é isso mesmo. O Wilmer Oliveira. Lá do Coltec também. O Lucas Fuziama. Que já foi um colega meu. Do meu tipo colégio. Gabriel Carmo. Gustavo de Paulo. Também colega do Coltec. Emerson Gonçalves. Lá do Coltec. É monitor. Tem gente do Coltec nos negócios. A Cláudia Mariana Codemo. Que foi uma grande professora de música minha. O Nilber Simpson. Do grupo do Splatoon. Alex. Amigaço meu. Renan Camponês. Amigo do meu padrinho. Cristiano Oliveira. Julio Amaro. Que é minha irmã. Também se inscreveu no canal. Meu grande padrinho. Paulo Ferreira de Moura Jr. Também inscrito no canal. O Paulo Silva. O canal Strike Harry Games. Que é o que eu faço parceria com ele. Rafael do Bom Jogo. O João Vitor. Que já estudei com ele. Há um tempo atrás. Crescento Marcelino também. Ciclone BR. E o Carlos Castilho. Todos esses. Um muito obrigado a vocês que estão seguindo o canal. A todos esses. E quem segue o canal. Mas não está aqui. Pode ser porque. As suas inscrições. Elas não são compartilhadas publicamente. Isso é que aparece para mim. Que todas as vezes. Todo mundo que é inscrito no meu canal. Tem que compartilhar. Suas inscrições publicamente. Para que eu possa ver. Tipo assim. Quem que é inscrito aqui no canal. Para que eu possa mandar mensagem. Alguma coisa assim. Entendeu? A quem eu não citei aqui. Depois deixa um comentário no vídeo. Você vê. Fala assim. Ah não. Eu também sou inscrito do canal. Eu também estou aqui. Beleza? Então galera. Muito obrigado a todos vocês. Conseguimos nossos 50 inscritos. Agora que nem eu falei no vídeo. Bora dobrar a meta. Beleza? Então galera. Era só isso que eu queria mostrar por hoje. Falou. Tchau. Então galera. Esse é aquele momento que eu percebo que eu esqueci de falar alguma coisa no vídeo. Então. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem seu like. Compartilhem nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, Snapchat. Qualquer rede social que você tiver. Compartilhe esse vídeo. Que ajude o nosso canal a crescer ainda mais. Para a gente conseguir chegar a nossa meta agora. De 100 inscritos. Eu conto com o apoio de vocês. E peço também. Para que vocês acessem o canal lá. Strike Harry Games. Que é o canal também que eu falei. Que é o nosso canal parceiro. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Acessem ele lá. E vejam os vídeos. Sério. Estão com uma série de Tomb Raider. Que está impressionante. Eu realmente estou gostando muito. Sério. Acessem lá o canal. Então galera. Era só isso que eu queria falar. Falou. Tchau. E aí